Sempre é difícil, mas infelizmente quando vai se encerrando o ano, e principalmente nesse ano de 2019, ao qual em 2020 teremos eleição para prefeito e vereadores, e o governo é obrigado a encaminhar os projetos que, de certa forma, dão alguma vantagem a algum servidor no ano anterior. O governo acaba encaminhando a esta casa várias reformas administrativas, em várias categorias, desde o pessoal de serviços gerais até o administrativo como um todo. Eu vou colocar, cabe a mim colocar para a votação e a discussão dos seus vereadores, que todos vão através de pedido de urgência, para a gente avaliar aquilo que é de interesse social, que é de interesse público, tenho certeza que os vereadores vão conseguir votar a favor ou contra, mas que nós temos que fazer essa apreciação. Eu tenho uma que me preocupa um pouquinho ali, que foi a questão da guarda municipal armada, mas o governo explicou muito bem aos seus vereadores, até porque se acende uma luz, porque a guarda armada acabou de ser criada e ela já ganha um reajuste dentro do seu próprio salário, de aproximadamente R$ 500,00, se agora não me falha, mas isso também é uma questão técnica, foi uma questão entre a data do lançamento do edital e a chamada deles. Então, não teve esse reajuste, não teve essa correção. E eles explicaram, os senhores vereadores entenderam, então, dessa forma, sim, vai para a votação. Mas eu sei que nós vamos ter que explicar isso também aos demais servidores.